Qual que é o nome dessa pessoa? E dessa pessoa? E agora qual que é o nome dessa pessoa? Se você falou Xuxa, Anitta e Silvio Santos, ao invés de Maria da Graça, Larissa e Cenoura Bravanel, parabéns! Você sabe usar o nome social das pessoas. Você só não usa o das pessoas trans porque você é transfóbico. Quando uma pessoa trans faz a sua transição, geralmente ela escolhe um nome, mas de acordo com o gênero dela. E esse nome não é o nome de batismo. Mas aí o fato de não ser o nome de batismo não é um problema para absolutamente ninguém, não faz a menor diferença na sua vida. Na verdade, ao invés de nome de batismo, atualmente a militância trans usa o nome, nome morto. Ou em inglês eles usam dead name, para falar que é um nome que já morreu, que não existe mais, que é parte de uma vida anterior, antes da transição. Um nome dá muita dignidade para uma pessoa. Sabe quando falam tudo que você tem na vida é o seu nome? Então, respeite o nome das pessoas trans porque não faz a menor diferença para você falar o nome da pessoa com qual ela se apresenta. E não importa para você qual é o nome morto da pessoa, qual foi o nome dessa pessoa trans antes da transição. O que importa é o nome dela agora. Também não importa se o nome da pessoa, o nome social, o nome da pessoa atualmente, ainda não está retificado ali nos documentos da pessoa. Se no documento da pessoa ainda está o nome morto. Você não é uma repartição pública. Você é uma pessoa física. Pessoas físicas não precisam ver o documento de alguém antes de dizer o nome dela. Você chama a pessoa pelo nome que a pessoa se apresenta. Quando alguém famoso, famosa ou famose, sai do armário enquanto pessoa trans, revela ser uma pessoa trans, você não usa mais o nome morto dessa pessoa. Mesmo que você seja jornalista. Quando o Elliot Page saiu do armário, vários veículos usaram o nome morto do Elliot na manchete. Se é uma pessoa muito famosa, como é o caso do Elliot, só o sobrenome, a foto da pessoa e dizer os trabalhos que fez todo mundo sabe de quem a gente está falando. E se não sabe, é porque não conhecia antes. Se não conhecia antes, pouco importa qual é o nome morto. O respeito ao nome de uma pessoa trans é o respeito à dignidade dela. Então nunca chame pelo nome morto, nunca pergunte qual é o nome morto e nunca questione por que você tem que usar o nome social ao invés do nome de batismo. Não vai te custar nada, vai evitar um constrangimento para outra pessoa e vai ser melhor para todo mundo. Sério, não faz absolutamente nenhuma diferença na sua vida. E se for uma pessoa que você já conhecia antes da transição, pode ser que demore um pouco para você se acostumar, ok. Mas aí você faz um esforço pelo respeito a essa pessoa. Se para você tem essa dificuldade, imagina a dificuldade dessa pessoa entender que ela trans, contar para as pessoas e ainda ter que conviver com o Mecatreff chamando ela por um nome que lembra ela de uma coisa que ela não quer lembrar, que lembra de um passado que não volta mais. Chame as pessoas pelo nome social. Chame a pessoa pelo nome que elas têm. Esquece o nome morto. O nome morto já morreu. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho aqui embaixo. A gente tem vídeo toda segunda, quarta, sexta, com conversas que a comunidade LGBT precisa ter. Mas excepcionalmente essa semana, os vídeos são segunda, terça e quarta, porque afinal é Natal. Então a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.